Olá, bem-vindos a mais uma Hora Saudável. Como não podia deixar de ser, eu quero começar agradecendo, expressando toda alegria, toda felicidade de estarmos juntos em mais uma Hora Saudável, agradecer muito o carinho de todos vocês a cada Hora Saudável, o feedback é melhor, a gente tem recebido bastante elogios mesmo, então a gente só pode retribuir todo esse carinho, toda essa parceria, fazendo mais e melhor. Quero agradecer também a Deus, eu quero agradecer a minha família, eu quero agradecer a toda a família Herbalife Nutrition, a corporação, o pessoal que me apoia com a qualidade do material, sempre assim trabalhando em equipe e agradecer a cada um de vocês que dedica essa hora para a gente aprender mais sobre o estilo de vida saudável e ativo. Eu fico tão feliz feliz de estar aqui com vocês compartilhando esse tipo de informação que meu coração quase sai pela boca. E hoje o tema é maravilhoso, a mim me encanta muito falar sobre isso, porque a gente vai falar sobre composição corporal, a gente vai falar sobre como ganhar músculo, como diminuir gordura e como que essa gordura vai se acumulando. Na composição corporal a gente vai falar sobre a distribuição da gordura periférica, visceral e como que isso chega até o fígado. E é um tema que a gente tem pedido e recebido muitos pedidos de informação. Vocês querem saber mais sobre gordura no fígado, que nós médicos chamamos esteatose hepática, né? Mas que é o fígado gorduroso. Então, como que isso acontece? Como que isso vai desenvolvendo no organismo? E principalmente, como eu aprendi com a liderança da Herbalife Nutrition, a gente foca muito mais na solução do que no problema. Então, se o problema é gordura acumulada no fígado, como que com a ciência da boa nutrição, como que com o estilo de vida saudável, eu posso reverter esse processo e ter mais saúde, ter mais qualidade e quantidade de vida. Venham comigo nessa hora saudável que vai ser incrível. E a gente começa a falar sobre composição corporal, eu gosto muito assim de falar dos novos paradigmas, né? O que que são os novos paradigmas? São as novas formas de visualizar o mundo. Quando eu comecei a estudar nutrição, no tempo que o mar morto nem estava doente ainda, pessoal, as pessoas entendiam, assim, os dois polos, né? Obesidade e desnutrição como dois lados diferentes da mesma moeda. E as pessoas achavam que a pessoa muito magra era uma pessoa desnutrida e com uma pessoa com muito peso, com excesso de peso, era uma pessoa super nutrida. Hoje, do alto do conhecimento científico, nada mais errado. A gente tá vendo na tela aqui um indivíduo com a cintura bem fininha e outro com a cintura bem avantajada. Então, assim, ó, na visão passada, com o paradigma antigo, o da cintura fininha era visto como um desnutrido e o da cintura avantajada era visto como super nutrido. Bota um X aí de errado. Por quê? Porque é possível, olha que eu vou falar pra vocês, que esse magrinho esteja com o conteúdo de cálcio, de vitamina, minerais, ferro, proteína, fibras, ômega 3, melhor, mais adequado, mais perto do normal do que o indivíduo com excesso de peso, com excesso de gordura corporal. Por falar nisso, a única coisa que a gente pode ter certeza, olhando essa imagem que está aí na tela, é que o magrinho tem menos gordura no organismo e que esse indivíduo com a cintura aumentada tem mais gordura corporal. Quer dizer, a única certeza é que o magrinho está gastando mais energia do que ele ingere e a pessoa obesa está armazenando essa energia sobre forma de gordura, quer dizer, ele está gastando menos do que ele ingere. Isso é a única coisa certa. Esse é um paradigma novo. Então, nem o magrinho pode estar desnutrido e nem o obesinho pode estar supernutrido. Existem outras formas de avaliar o estado nutricional das pessoas que não pelo peso, que não pela balança. E um outro paradigma, que são os padrões atuais de beleza. Essa é uma imagem que eu achei na internet. A nossa Miss Brasil foi a vice-miss universo. O pessoal lá dos anos 50, 60 lembram da Marta Rocha. A Marta Rocha foi a Miss Brasil que fez mais sucesso no exterior. E olha as medidas. Se eu achei na internet, a Marta Rocha media 1,71 m, ela tinha 59 quilos e o índice de massa corporal dela, 20. Esse era o padrão de beleza UAU, lá nos anos 50, 60 do século XX. E eu trouxe a imagem aqui da Gisele Bündchen. Essa não é uma imagem atual, é quando ela trabalhava profissionalmente como modelo. Então, a melhor imagem da Gisele Bündchen, 1,79 m, 52 quilos. E eu calculei o índice de massa corporal dela, 16. Então, olha só. Lá nos anos 50, 60, uma pessoa com índice de massa corporal, o 20, era considerada o supra-sumo da beleza. E nesse novo paradigma, o índice de massa corporal, 16, que é uma coisa assim, que eu já vou mostrar pra vocês, que possivelmente seja inatingível ou nem seja saudável, é o padrão extremo de beleza, ou pelo menos era na época que a Gisele Bündchen trabalhava como modelo. Então, são coisas que estão mudando. E o que índice de massa corporal, Miss Brasil, Gisele Bündchen, tem a ver com gordura no fígado, doutor Netanyahu? É só uma oportunidade, pessoal, que eu trouxe pra falar pra vocês sobre o índice de massa corporal. O que é o IMC? É o peso dividido pelo quadrado da altura. Se você calcular o seu IMC, você pega o seu peso na calculadora, divide pela altura, e divide pela altura outra vez, você vai ter o seu IMC. Então, ele é calculado a partir da altura e do peso corporal. E é uma ferramenta pra identificar possíveis problemas de peso em adultos e em crianças também. Crianças tem uma outra tabelinha. Eu vou mostrar pra vocês como que se classifica o índice de massa corporal em adultos. Então, tem o que a gente chama de pontos de corte. Eu calculo, né? Abaixo de 18,5 é baixo peso. Lembra que eu mostrei pra vocês que a Gisele Bündchen estava com 16 de índice de massa corporal. Do ponto de vista médico, ela seria considerada baixo peso. Normal de 18,5 a 24,9. A Marta Rocha estava super bem nesse quesito. De 25 a 29,9 sobrepeso. De 30 a 34,9 já é obesidade grau 1. De 35 a 39,9, obesidade grau 2. E maior que 40, obesidade grave ou obesidade grau 3. Então, índice de massa corporal, pessoal, ele é prático. Com uma balança, uma fita métrica, um estadiômetro, que a gente chama aquela régua de medir. E uma calculadora, a gente calcula. E ele é bom pra classificação de um grande número de pessoas. De uma população. Por exemplo, se eu falar pra vocês que no Brasil, mais de 60% das pessoas já tem sobrepeso. Quer dizer que dentro dos brasileiros adultos, mais de 60% das pessoas já tem índice de massa corporal acima de 25. Agora, ele não diferencia a composição corporal. Eu quero chegar daqui a pouco na gordura corporal, na gordura visceral, na gordura do fígado. O IMC não é uma boa ferramenta, como eu já vou provar pra vocês. Ele não informa onde que essa gordura tá distribuída. Se ela é periférica, se ela é visceral. Se a pessoa tem muito músculo, pouco músculo. O IMC, então, ele é muito legal pra população. Mas, pra indivíduo, a gente vai ter que encontrar ferramentas melhores. Aqui tem um exemplo bem característico. Tem duas pessoas na tela com o IMC 31. Opa, o doutor Nathaniel falou que acima de 30 o IMC já é obesidade. Mas olha só. Um ali é o Schwarzenegger. Um atleta, um halterofilista. Um bodybuilder. E o outro é aquele tiozinho ali do posto de gasolina. Uma pessoa com uma cintura avantajada, possivelmente com gordura visceral, ainda fuma. Então, essa pessoa ali deve ser uma pessoa que tá em risco pra sua saúde. E o IMC dos dois são iguais. Por falar em Schwarzenegger, olha só. Eu encontrei essa imagem na internet também, né? Quando o Schwarzenegger era o Conan, o Bárbaro, o exterminador do futuro, o IMC dele era 30.2. Quando ele foi o governador da Califórnia, ele já tava com o IMC 29.1. Vejam que, do ponto de vista do IMC da tabelinha, 29.1 é sobrepeso e 30 é obesidade. Agora, quando ele era o exterminator, ele tava melhor do que quando ele era o governator. Concordam comigo? Então, vejam que o IMC, ele não funciona bem pra indivíduos. E como eu falei, eu tô falando tudo isso pra vocês, porque a gente vai ter que encontrar ferramentas melhores. Olha só. Essa imagem do Dr. Riber, que me cedeu, é do colega de Londres, são dois irmãos, né? Vejam que os dois irmãos, eles têm exatamente o mesmo IMC, 22.3. Eles estão bem do ponto de vista do IMC, mas um tem 9,1% de gordura corporal. É um atleta. E o outro tem 21,2%. Tá bem também, mas vocês podem ver pela ressonância magnética que um tem mais massa muscular e o outro tem mais massa de gordura. E o IMC dos dois é exatamente igual. E o que que acontece? Olha onde é que eu quero chegar com vocês. Vocês estão vindo comigo nessa viagem. Espero que estejam gostando. E olha só o que que acontece quando a gente vai passando o tempo. Olha ali, uma pessoa de 40 anos, 90 quilos, essa pessoa tem 20% de gordura corporal. Quer dizer, desses 90 quilos, ele tem 72 quilos de músculo, massa magra, e ele tem 18 quilos de gordura. Ele tem 20% de gordura corporal. Passado uma década, essa pessoa continua com os mesmos 90 quilos. Só que daqueles 72 quilos de músculo, baixou para 65. E aqueles 15 quilos de gordura, aumentou para 25. Então, assim, passado 10 anos. Olha o que eu escrevi ali para você anotar que é muito importante. Sem treino, sem exercício de força, de resistência, 10 anos depois, sem comer proteína de qualidade, a pessoa pode manter o mesmo peso na balança, 90 quilos. Mas olha só, a quantidade de músculo que ele tinha de 72 quilos, baixou para 65 quilos. Opa, se ele tinha 72 quilos de músculo e baixou para 65, me responde aí na sua casa. O que aumentou nesse indivíduo? Da onde que veio esse peso extra? Se você pensou na gordura, acertou. Quer dizer, ao longo do tempo, sem treino e sem proteína de qualidade, a tendência é a gente ir diminuindo a massa magra e aumentando a massa de gordura. Triste, porém verdade. Mas olha só, já dá para entender pela minha fala que tem solução. Então, se essa gordura vai aumentando no organismo, ela vai se depositando em algum lugar. E você que está me assistindo aí em casa, que já deve ter visto esse fenômeno acontecendo tanto em homens como em mulheres, a gente sabe que a gordura tende a se depositar ao redor da cintura. Principalmente dentro do abdômen, perto das vísceras, causando um aumento da gordura ou da obesidade visceral. O que eu quero mostrar para vocês é que célula de gordura e célula muscular têm um metabolismo diferente. As células do músculo, eu gosto de dizer, pessoal, que são verdadeiras usinas. Elas queimam calorias. E as células de gordura são verdadeiras baterias. Elas armazenam calorias. Olha só, as células musculares queimam cerca de 30 calorias por quilo. E as células de gordura não queimam mais do que 6 calorias por quilo. Se você fez a conta rapidinho, o músculo tem um metabolismo. Queima mais energia, 5 vezes mais energia do que a gordura. Então, olha o que eu vou falar para vocês. As diferenças do músculo e da gordura. Enquanto o músculo queima 30 calorias por quilo, o tecido adiposo queima só 6 calorias por quilo. Quer dizer que quando eu ganho massa muscular, quando aumenta meu músculo, o meu metabolismo aumenta 5 vezes. Uau! Eu fico com 5 vezes mais disposição, mais energia, mais vontade de crescer na vida, de ser saudável, de ser feliz. E quando aumenta o tecido gorduroso, o meu metabolismo cai 5 vezes. A gente fica 5 vezes mais lento, com menos disposição, com menos energia. Olha que interessante. Uma pessoa de 50 anos, muitas vezes ela vai falar assim. Nossa, hoje eu como menos do que eu comia quando eu tinha 40 anos e engordo muito mais. Mas quem é que já ouviu esse tipo de comentário? Está aqui na tela a explicação. Quando você aumenta o tecido adiposo, as taxas metabólicas caem 5 vezes. Então, se antes você comia um sanduíche à noite e no outro dia já acordava com fome e saia fazendo tudo aquilo. Hoje, se você come aquele mesmo sanduíche, você gasta 5 vezes menos energia. Então, você acumula ainda mais gordura. Sabe aquela frase bíblica? Hoje eu estou inspirado. Você deve estar notando isso. Você já lê na Bíblia aquilo que quanto mais você tem, mais lhe será dado. Quem é que já ouviu esse termo bíblico? Pessoal, isso tem tudo a ver com o tecido adiposo. Quanto mais gordura você tem no corpo, mais lhe será dado. Por quê? Porque cai o metabolismo. Por outro lado, olha como tem sempre o lado bom. Quanto mais músculo você tem no corpo, mais lhe será dado também. Então, a importância que a gente já vai falar na parte final da nossa hora saudável de ganhar massa muscular e diminuir gordura. Porque isso tende a fazer toda a diferença na sua saúde. E outra questão é que assim, um quilo de músculo e um quilo de gordura pesa exatamente um quilo. Oh, eu estou escutando aqui você falar isso na sua casa. Grande novidade. Mas um quilo de gordura ocupa muito mais espaço que um quilo de músculo. Sim ou sim? Um quilo de algodão ocupa muito mais espaço que um quilo de chumbo. Mas os dois pesam exatamente a mesma coisa. Então, quando eu ganho massa muscular e reduzo um quilo de gordura, por exemplo, eu ganho um quilo de músculo e reduzo um quilo de gordura, eu subo na balança e ela diz que eu estou exatamente igual. Porém, as pessoas falam, nossa, como você está mais magro. Por quê? Porque esse músculo ocupa menos espaço. Isso você já deve ter sentido. Você aí que é cliente, você aí que toma os produtos com proteína, Herbalife, Nutrition, muitas vezes você reduz peso e chega um momento que você para de reduzir peso. Por quê? Porque você está fazendo o melhor negócio metabólico do mundo. Você está trocando um quilo de gordura por um quilo de músculo. Olha que interessante. Eu saio para correr, vou para o ginásio, queimo um quilo de gordura e ganho um quilo de músculo, eu subo na minha balança e ela fala que eu estou igual. Mas a minha calça começa a cair. Por quê? Porque eu diminuí medida. Aquela gordura ocupava mais espaço. Então, olha eu falando tudo isso aqui para chegar nessa tela e dizer para vocês que a composição corporal é mais importante que o peso. Se eu falar para uma pessoa, essa pessoa tem 100 quilos. Eu não sei se ela é gorda, se ela é magra, se ela é um atleta, se ele é um obeso. Agora, se você me disser quanto de gordura, quanto de músculo essa pessoa tem, eu posso falar como é que está o estado de saúde. Vocês estão vendo ali na tela duas pessoas. Os dois têm o índice de massa corporal 31. Agora, um tem muito músculo e um tem muita gordura. Se chegasse uma pessoa de outro planeta e você tivesse que demonstrar qual que tem mais músculo e qual que tem mais gordura. Olha só como aquele atleta, o senhor Schwarzenegger, ele tem uma cinturinha pequenininha. E olha como o senhor barriga ali do outro lado, aquele senhor que tem uma cintura aumentada, ele tem mais gordura corporal. Então, fica fácil de entender que a balança não fala tanto sobre a nossa saúde como a fita métrica. E eu falei de paradigmas no começo da apresentação, que o gordo nem sempre é melhor nutrido, que o IMC não é um bom parâmetro para indivíduos. E olha que paradigma legal que eu vou falar para você anotar aí na sua casa. A fita métrica, a medida da cintura, fala mais sobre a sua saúde, sobre os riscos que você tem, tanto do ponto de vista cardiovascular, como outras patologias, do que a balança. A fita métrica fala mais da sua saúde e dos seus riscos do que a balança. E isso tem tudo a ver com a gordura abdominal e tem tudo a ver com a gordura no fígado, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, foco nas medidas da cintura, foco na gordura visceral, na gordura abdominal, porque esse é um ponto, do ponto de vista médico, esse é um ponto super delicado para a sua saúde, para a sua longevidade e para a sua qualidade de vida. Então, olha só, como que a gente mede isso? Eu já falei que a cintura é importante e eu quero falar de um outro instrumento que a gente tem para saber quanto de gordura e quanto de músculo que tem no corpo, que certamente você já ouviu falar, muitos de vocês têm em casa, muitos de vocês já foram em um espaço Herbalife Nutrition e já fizeram esse tipo de medida que é a bioimpedância. Então, a circunferência, né? Eu adoro essa imagem porque mostra três gerações usando um calção na praia. Está vendo ali o vovô lá em cima, o papai mais perto do umbigo e o garotão tipo surfista com o calção lá embaixo. Onde será, pessoal, que é a maneira correta de medir a cintura? A circunferência abdominal. Será que é o vovô? Será que é o papai? Será que é o garoto? E uma forma muito mais detalhada que a gente vai comentar, que é a bioimpedância, né? A balança de bioimpedância que você pode fazer com um coach do bem-estar, com um profissional da saúde. É um procedimento super simples e super seguro. Então, voltando para a cintura, para a circunferência da cintura, aonde medir, a resposta está aqui na tela. Não tem nada a ver com o umbigo. Muita gente fala, eu já vejo muito colega, médico, nutricionista falando que tem que passar a fita pelo umbigo. Às vezes, as pessoas têm aquele abdômen avental, que a gente chama aquele abdômen muito protuberante, e o umbigo está lá embaixo. Então, assim, como é que a gente mede corretamente a cintura? Eu palpo a última costela, a crista do ilíaco, que é o osso do quadril, e eu procuro bem aquele pneuzinho, a maior circunferência entre a última costela e o osso do quadril, a crista do ilíaco. Ali que eu vou passar a fita métrica e vou medir a cintura. E quanto que é normal, doutor Netanyahu? Assim como o IMC tem os pontos de corte para adulto, de 25 a 30 é sobrepeso, acima de 30 é obesidade, a cintura também. Então, até 94 para homens é normal, para mulheres até 80 centímetros é normal, e quando passa disso, já começa a ser aumentado, já começa a ser problema. E sempre que aumenta 8 centímetros, olha só, de 94 para 102 nos homens, ou de 80 para 88 nas mulheres, a gente fala que aumenta o risco cardiovascular. Então, lembra que eu falei que a fita métrica fala mais da sua saúde do que a balança, ou dos seus riscos, né? Então, homens não deveriam ter a cintura maior que 94, quando passa de 102, essa pessoa está em risco de ter doença cardiovascular. E as mulheres deveriam ter uma cintura ao redor de 88, quando passa, desculpa, de 80, quando passa de 88, as meninas estão em risco de ter doença cardiovascular. Mas tem um método mais ou menos, ficar com esses números na cabeça, aí você, em casa, o método mais moderno, mais fácil do meu coração para o seu coração. Olha que bacana, olha que legal. A medida da cintura, pessoal, deve ser aproximadamente a metade da nossa estatura, da nossa altura. Então, uma pessoa com 1,80m, ele deve ter ao redor de 90 centímetros de cintura. Olha como fecha bem ali com os pontos de corte. Uma mulher com 1,60m, ela deve ter ao redor de 80 centímetros de cintura. Então, essa é a maneira que o doutor Nathaniel fala para os pacientes, e que eu quero falar para vocês aí também na hora saudável. A medida da cintura deve ser aproximadamente a metade da nossa altura. Todo mundo em casa sabe quanto que mede de altura. A metade disso deve ser a medida da nossa cintura. Se está muito acima disso, gente, eu conheço pessoas que têm mais ou menos a mesma cintura do que a estatura. São pessoas que estão com um grave problema de gordura visceral, de aumento de gordura possivelmente no fígado também, como a gente já vai falar daqui a pouco. Então, esse é um ponto importante. E só para compartilhar com vocês a questão da bioimpedância, a bioimpedância é um exame que mede a resistência que o nosso corpo tem à passagem da eletricidade. A gente sabe que gordura e água não se misturam. Se você colocar óleo e água, eles não se misturam. Então, a gente assume que no nosso corpo, no tecido adiposo, gorduroso, tem pouca água e a massa muscular é mais de 70% formado de água. Então, a gente sabe que a água é um bom condutor de energia, a gordura é um isolante e se você informa para o aparelho a sua idade, o sexo, a altura e o peso, através de fórmulas, o aparelho é capaz de dizer quanto de gordura, quanto de músculo, qual é a sua taxa metabólica, quanto de gordura visceral, que para nós não interessa muito, qual é a sua idade metabólica, que a gente pode, uma hora dessa, fazer uma hora saudável só sobre isso ou só sobre bioimpedância. Fale aí com o pessoal, mande essa sugestão que a gente pode trabalhar bastante sobre essa questão. Então, a bioimpedância e a medida da cintura são ótimas maneiras de a gente ver a composição corporal. E o IMC, o índice de massa corporal, peso dividido pelo quadrado da altura, ele é muito bom para a população, mas não é muito bom para o indivíduo. E agora, a gente chegou na parte que eu queria mostrar para vocês. Então, existem outras formas de diagnosticar ou de medir ou de documentar a quantidade de gordura e músculo, a massa muscular e a massa de gordura. Uma delas é a ressonância de corpo inteiro, outra delas é uma tomografia de um corte do corpo, por exemplo, da coxa. vocês veem aqui a tomografia de uma coxa, o que é branco é gordura e o que é escuro, o que é preto é músculo. A imagem de cima é de uma menina de 23 anos e a imagem de baixo é de uma menina de 73 anos. Olha só, se a gente olha na tomografia da coxa da menina de 23 anos, a gente vê que tem pouca gordura e tem muito músculo. Essa menina não fez atividade física, não usou proteína de alta qualidade e quando ela chegou em 73 anos ela reduziu mais da metade da massa muscular e quase que dobrou a quantidade de gordura. É muito fácil de imaginar essa coxa, essa perna numa praia com 23 anos e com 73 anos. Você que está me assistindo aí na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar, pode escolher. Como é que você quer chegar aos 70 anos na praia? Em cima ou embaixo? E eu vou mostrar para vocês como que a gente chega com mais massa muscular e com menos massa de gordura. Agora, o que eu quero que vocês se dediquem a observar é essa imagem do lado esquerdo da tela, na verdade, do meu lado esquerdo, do lado direito da tela de vocês, que tem dois indivíduos, um obeso e um saudável. Então, dá para ver na ressonância magnética do corpo inteiro a quantidade de gordura, dá para ver a quantidade de gordura ao redor dos músculos, a quantidade de gordura periférica, dá para ver a massa muscular, mas, pessoal, se atentem, prestem bem atenção ao fígado dos dois indivíduos. O indivíduo saudável, que tem pouca gordura no corpo, vejam como o fígado dele é branquinho, esse é um fígado normal. E agora, olhem a diferença para o fígado do indivíduo super obeso, olha como o fígado tem uma capa de gordura, ele tem uma coloração alaranjada, que não precisa ser um especialista em medicina para ver que ali tem muita gordura. Então, só olhando, a gente vê, é mais ou menos assim, como se esgotasse a capacidade de acumular gordura nos tecidos e começa a acumular nos órgãos. Pode olhar aqui no coração, o indivíduo obeso também tem mais gordura, ao redor do intestino, ao redor do pâncreas também tem mais gordura, mas no fígado, que é uma coisa que nos preocupa muito, porque existe uma verdadeira epidemia de fígado gorduroso, como eu vou explicar para vocês, isso fica mais evidente. Nessa outra imagem, é mais fácil de identificar, eu acho que você consegue ver bem aí na sua tela três indivíduos, um com o peso saudável, outro com sobrepeso e outro com obesidade. Então, o de peso saudável tem uma medida da cintura dentro do normal, que seja a metade da altura dele, o de sobrepeso essa gordura já começa a aumentar, mas se vocês olharem, ela começa a aumentar principalmente subcutâneo, embaixo da pele. Agora, o terceiro indivíduo, olhem ali a flechinha, ele já tem gordura nas vísceras, perto do intestino, perto do pâncreas e observem, pessoal, com bastante atenção, pode chegar perto do seu aparelho de computador, televisão, monitor, seja lá onde você está assistindo, no seu celular, e veja os três fígados, o primeiro, o segundo e o terceiro. O primeiro fígado do indivíduo saudável, ele está vermelhinho, o com sobrepeso, se você olhar de perto, você já vai poder identificar algumas bolinhas de gordura, e o terceiro fígado, sim, já está com aquele aspecto de infiltração gordurosa no fígado que nós médicos chamamos esteratose hepática, e isso causa um processo inflamatório, que eu vou mostrar para vocês, que no começo ele pode muito bem ser revertido, mas se não for tratado, pode trazer problemas muito sérios para a saúde. E eu gosto de comparar, olha só, todo mundo tem em casa, eu explico isso no meu consultório, queria explicar para vocês aí na hora saudável, todos nós temos no nosso quarto aquela gaveta, onde a gente vai colocando um monte de coisas que a gente não quer botar fora, mas não usa mais, recibos, cartas, selos, ingressos, lembranças, a gente vai guardando as coisas ali, e um dia eu quero fazer uma faxina nessa gaveta, então ali tem coisas dos últimos 20 anos eu fui armazenando nessa gaveta, qual é a primeira coisa que eu vou tirar da gaveta? É a última que eu coloquei ontem, e o fundo da gaveta aquilo que eu coloquei 10 anos atrás vai ser a última coisa que eu vou arrumar, a gordura no fígado é exatamente a mesma coisa, à medida que a gente vai armazenando, acumulando gordura dentro do abdômen, é como se a gente fosse guardando objetos dentro dessa gaveta, a primeira que eu vou eliminar foi aquela gordurinha do jantar de ontem, foi aquele hambúrguer que eu comi ontem, que eu não comi, mas aquela pizza, sei lá, aquela coisa que a gente a última que eu vou tirar é aquilo que entrou 10 anos atrás, é aquilo que ficou lá no fundo da gaveta, é aquilo que está lá dentro do nosso fígado, então assim, o processo para reverter essa estetose hepática, ele não se dá de um dia para o outro, assim como a gente não acumula gordura dentro do fígado de um dia para o outro, a gente também não retira gordura de um dia para o outro e eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso, então só para explicar um pouquinho melhor, a estetose hepática, o fígado gorduroso, é um aumento, é uma infiltração gordurosa no fígado, é um aumento de gordura no fígado e os principais fatores de risco a gente falou até agora, então é acumular gordura corporal, obesidade, diabetes, diminuição da massa muscular, diminuição do metabolismo e também é possível outros tipos de estetose, nem todo mundo que tem estetose hepática é obeso ou é diabético, pessoas que exageram bebida alcoólica, alguns tipos de hepatite, tem algumas pessoas assim, que são magras, saudáveis, atletas e tem gordura no fígado por predisposição genética, mas é muito raro, a regra é que a maioria, a esmagadora maioria das pessoas que têm estetose hepática são pessoas que têm aumento na medida da cintura e aumento na quantidade de gordura no organismo. Estetose hepática não dói, geralmente não causa sintomas, né? Quando esses sintomas ocorrem, já é assim em casos bem mais avançados, então, aí a pessoa começa a ter cansaço, aí a pessoa começa a reduzir peso às custas de diminuição do músculo e não de diminuição da gordura, a gente vê que não é aquele emagrecimento saudável, é um emagrecimento que se dá, a pessoa vai ficando sem energia e aí sim pode dar dor abdominal, né? Então, a solução envolve na redução dos fatores de risco, então, eu tenho que diminuir o excesso de gordura, eu tenho que diminuir o excesso de peso, reeducação alimentar, alimentação saudável, uso de suplementos nutricionais de alta qualidade e atividade física. Em geral, a esteratose é uma doença super benigna, a gente consegue controlar ela bem, mas uma minoria das pessoas pode evoluir por uma insuficiência hepática, pode levar a cirrose e até perda da função do fígado. Então, aqui, nesses quatro fígados, dá para a gente ver assim, um fígado saudável, um pequeno acúmulo de gordura no fígado, isso é reversível para o fígado saudável, aí a gente já tem uma esteratose leve, né? Rápido, a pessoa fez o diagnóstico, ela identificou que está com esse problema, as pessoas veem isso pela ecografia abdominal, por exemplo, procura um médico, procura uma nutricionista, esse profissional da saúde vai orientar que você mude seu estilo de vida e isso ainda é reversível. Agora, se a pessoa que tem esteratose hepática continua sedentária, continua ganhando peso, continua se alimentando mal, continua exagerando de bebida alcoólica, isso pode acontecer de uma piora, né? De causar o que a gente chama uma esteratose hepática com inflamação no fígado, então uma esteratose com hepatite, com inflamação no fígado e isso passa a ser pessoal irreversível. Então, a gente tem que, o quanto antes, modificar o estilo de vida e nós somos especialistas nisso com melhora na alimentação, suplementos de qualidade e a promoção da atividade física, né? Então, as três dicas para melhorar tanto a composição corporal, diminuir a gordura visceral e melhorar a esteratose, isso eu falo nos meus treinamentos, eu falo em todas as horas saudáveis e quero falar nessa também, isso tem que estar na ponta da língua de todo mundo, aí na sua casa, aí na sua família, todo mundo tem que saber o que eu tenho que fazer. Doutor Natan, qual é a solução? Simples, aumenta a proteína, diminui carboidratos simples e aumenta a atividade física. Como assim aumenta a proteína? Aumenta a proteína de alta qualidade, aumenta a proteína que não vem acompanhada de gordura animal. A proteína pode ser gordura, a proteína animal saudável pode ser proteína vegetal, proteína arroz e feijão, proteína isolada da soja, como eu vou falar para vocês. Diminuir o consumo de carboidratos simples. Ah, doutor Nataniel, eu como muita proteína e ainda estou com minha gordura visceral lá em cima. Ah, mas como é que está o seu carboidrato? Qual é o carboidrato simples? É o açúcar branco, é o pão branco, é a batata branca, é o arroz branco, é o macarrão branco, é a cerveja branca, é a sobremesa branca, todo esse carboidrato simples, que tem pouca fibra, que não é integral, que não tem proteína junto com o carboidrato, aumenta a glicose, aumenta a insulina e aumenta o acúmulo de gordura, tanto no abdômen como no fígado. e aumentar a atividade física, aumentar tanto o treino de força, levantar peso, trabalhar o exercício isométrico como exercício de resistência, corrida, natação, dança. Então, as três dicas é muito fácil de fazer e infelizmente é muito fácil de não fazer também. É simples, não tem mistério. Aumenta a proteína, diminui o carboidrato simples e aumenta a atividade física. Fez isso, a cintura começa a diminuir, o músculo começa a aumentar e o fígado começa a desinflamar. Então, importantíssimo essas três dicas vocês me ajudarem a compartilhar. Como que a gente faz para melhorar a composição corporal? Vamos aprofundar, a gente está chegando já nos últimos cinco minutos da nossa hora saudável e eu gostaria de conversar assim, que para melhorar a composição corporal a gente tem que trabalhar a questão da proteína, a questão dos treinos e o balanço calórico. O que é o balanço calórico, doutor Natan? É a quantidade de energia que a gente come e que a gente gasta. As calorias que a gente ingere e as calorias que a gente gasta é o nosso balanço calórico. Então, se eu tenho um balanço calórico equilibrado, aquilo que eu como é aquilo que eu gasto, eu vou manter meu peso. Se eu tenho um balanço energético negativo, um balanço calórico negativo, se eu como menos do que eu gasto, se eu gasto mais do que eu como, eu vou reduzir peso, vou reduzir gordura. E se eu quero ganhar massa muscular, eu preciso ter um ganho de peso às custas do balanço energético positivo. Comer mais do que eu gasto ou gastar menos do que eu como. Isso, o melhor instrumento do ponto de vista nutrológico que eu conheço, sua excelência ou shake. O que é? Sua excelência ou shake que pode contribuir com o balanço calórico? Claro que sim. Olha só, se o meu objetivo é manter o peso, eu faço um balanço calórico equilibrado, neutro. Aquilo que eu como é aquilo que eu gasto. Então, eu faço três refeições, café da manhã, almoço, jantar, os lanches saudáveis e das três refeições, uma eu substituo por sua excelência e o shake. Junto com a atividade física, junto com os lanches saudáveis, junto com a boa hidratação, eu vou manter o meu metabolismo neutro. Ah, mas aí um fim de semana eu fui para a praia, eu fui numa festa, eu exagerei um pouquinho, ganhei peso. Aí você vai querer ter o seu balanço calórico negativo. Como é que eu faço para reduzir, para ter o balanço calórico negativo? Olha que legal, das três refeições, café da manhã, almoço e jantar, até duas eu substituo ou pelo shake ou pela NutriSoup, não esqueça da NutriSoup, porque aí fica muito interessante. Eu posso, por exemplo, no café da manhã tomar a sua excelência o shake e jantar aquela sopa proteica, substituto de refeição maravilhosa. Lanches saudáveis, aquele meu açaí proteico, a barra de proteína, frutas, um almoço saudável, por exemplo, até eu chegar no meu peso saudável. E o doutor Natan falou que eu posso ganhar massa muscular também. Sim, olha só, eu posso fazer as três refeições, café da manhã, almoço e jantar e acrescentar dois shakes por dia além dos lanches saudáveis. Então, eu vou ter mais caloria do que eu gasto, eu vou continuar fazendo treino de força para ganhar massa muscular e vou ter o meu balanço calórico positivo. Gente, isso é tão fácil e eu expliquei tão bem que até eu entendi dessa vez. Isso é maravilhoso, eu quero que vocês me ajudem a compartilhar. E não esquecer que o músculo tem que ser exercitado. Eu expliquei para vocês que o músculo queima cinco vezes mais energia do que a gordura. Então, assim, meu problema, eu vim assistir a Saora Saudável porque eu estou com esteatose hepática, gordura no fígado e o doutor Netanyahu quer que eu ganhe músculo. Claro, o músculo, a gordura, pessoal, não se transforma em músculo. Mas olha, você entende que o músculo é a usina que vai queimar essa energia que está armazenada na gordura. Então, olha só, quando eu aumento a massa muscular minhas taxas metabólicas aumentam cinco vezes. Então, por exemplo, meio quilo de músculo queima quinze calorias, enquanto meio quilo de gordura queima só três calorias. Se eu aumento para um quilo de músculo eu vou gastar trinta calorias e se eu diminuo a gordura fica mais saudável ainda. Então, o segredo é aumentar a massa magra e diminuir a porcentagem de gordura corporal. Com as três dicas que eu compartilhei para vocês. Aumenta a proteína, diminui o carboidrato simples e aumenta o treino. É, você pode ler livros, você pode fazer programas, você pode seguir outras fórmulas, nunca vai fugir disso aí. Balanço calórico negativo, treino e proteína de alta qualidade. e a gente não pode deixar de falar que a Organização Mundial da Saúde já fala de 30 a 60 minutos por dia, cinco vezes por semana, tanto treino de força como treino de resistência. Quando eu comecei a estudar nutrição no tempo que o arco-íris era preto e branco ainda, a gente falava que treino de força era para ganhar músculo e treino de resistência era para queimar a gordura. Nada menos científico que isso. Hoje a gente sabe que tanto para ganhar massa muscular como para queimar a gordura corporal eu preciso dos dois, força e resistência. Então, academia e corrida, musculação e bicicleta, natação, dança, luta e escalada, por exemplo, sempre intercalar treino de força e treino de resistência. E eu falei do balanço calórico, eu falei do treino e as proteínas. A gente já teve hora saudável só sobre proteína, não é demais lembrar que a proteína é importante para constituir o nosso músculo, para construir a nossa massa muscular, a proteína faz parte da nossa imunidade, favorece a sensação de saciedade, a gente sente fome mais tarde quando come mais proteína e a gente tem menos chance de ter cabelos, unhas quebradiças, a gente tem mais formação de tecido e as proteínas fornecem energia. Um grama de proteína tem quatro calorias. Certo? E aí, assim, as proteínas, elas estimulam a manutenção e a formação da massa muscular, contribui para preservação, para a gente não perder esse músculo, não desenvolver sarcopenia e sempre assim, eu sempre reforço que não adianta você comer um quilo de proteína e ficar sentado o dia inteiro não vai acontecer nada. é sempre importante junto com as proteínas controlar as calorias e fazer exercício físico. Aqui a gente tem a distribuição das proteínas ao longo do dia em todas as refeições. É importantíssimo incluir uma proteína não só no café, no almoço, no jantar, mas nos lanchos saudáveis. Esse é um estudo que eu já apresentei para vocês que em vários países as pessoas fazem um café da manhã com pouca proteína, no almoço com um pouquinho mais e no jantar exageram de proteína e isso acaba se transformando em gordura. O importante é distribuir de 25 a 30 gramas de proteína em todas as refeições. Então, sua excelência o shake no café da manhã, uma sopa no trisup no jantar, por exemplo, o almoço com grelhado, salada e os lanches saudáveis. Nosso açaí proteico, barra de proteína, protein crunch, a sopa instantânea. Eu gosto muito de tomar o Beauty Booster com colágeno, Dervalife Nutrition ao deitar, a linha 24 horas. Então, incluir todas essas fontes de proteína ao longo do nosso dia em todas as refeições. Eu falei para vocês que a gente tem as proteínas de fonte animal a proteína animal ela é de alto valor biológico, mas eu já vou mostrar para vocês que infelizmente às vezes a proteína animal vem má acompanhada da gordura animal. Então, eu acho assim, a gente tem falado muito em sustentabilidade, né? A proteína vegetal ela é mais sustentável, ela é melhor para a nossa saúde, ela é melhor para o nosso planeta. a gente gasta 17 vezes menos recurso planetário para fazer um quilo de gordura vegetal do que para fazer um quilo recurso planetário que eu falo é água, é insumos do planeta, né? Então, a gordura, desculpa, a proteína vegetal ela é mais sustentável que a proteína animal. E a proteína de soja, ela é a única proteína vegetal que a completa. Arroz e feijão eles se completam, mas a única proteína vegetal que tem todos os aminoácidos essenciais a proteína isolada da soja. E proteína isolada da soja, além de ser completa, ela é de alto valor biológico, ela tem baixa quantidade de gordura, ela não tem gordura animal, não tem colesterol e é saudável, né? Ela é utilizada em todos os planetas, não tem nenhuma autoridade de saúde que tem alguma restrição a prescrever e a sugerir o uso da proteína da soja. E a proteína isolada da soja, ela é mais segura ainda. Eu sempre gosto de falar pra você que tá me ouvindo, a Herbalife Nutrition não usa proteína da soja nos seus produtos, ela usa a proteína isolada da soja, que é quase 100% pura, sem o fitato, sem a isoflavona, sem outros problemas pra nossa saúde. Ela é tão segura que eu faço 17 anos que uso todos os dias e vou continuar usando até os 120 anos. Então, evitar as fontes de proteína que tenha muita caloria, carne com gordura, linguiça, carnes fritas, e sempre preferir a proteína mais saudável, com menos caloria, carne de peixe, de frango, a proteína vegetal, como eu falei, soja, lentilha, quinoa, ervilha, são proteínas de alta qualidade. E, na Herbalife Nutrition, a gente tem um portfólio de produtos. Se você olhar pra tela, você vê que tem apenas alguns dos produtos aqui, a linha da Herbalife Nutrition, tem a linha 24 horas, tem o colágeno, Protein Crunch, açaí proteico, que eu sou apaixonado. Então, são várias oportunidades que a gente tem de utilizar proteína em todos os nossos momentos saudáveis do dia. E, eu quero terminar essa hora saudável reforçando as três dicas. Eu expliquei que o segredo é aumentar a massa muscular, diminuir gordura, aquele exemplo da gaveta, que a gente vai acumulando gordura até chegar no fundo da gaveta, que é gordura no fígado, o impacto que isso tem pra nossa saúde e a solução. Eu acho que eu deixei bem claro que aumentar a proteína, diminuir carboidratos simples, aumentar exercício, ter esse balanço calórico, pessoal, eu expliquei, pra manter, diminuir e aumentar um shake por dia, dois shakes por dia, substituir as refeições, funciona de uma maneira científica, comprovada e fazer isso de forma consistente. Herbalife Nutrition não é pra emagrecer, não é pra tirar gordura no fígado, a Herbalife é uma filosofia de nutrição pra vida toda, promovendo o estilo de vida saudável e ativo, promovendo longevidade, promovendo qualidade de vida, né? A Herbalife Nutrition é uma empresa que tem um propósito, que tem uma missão e a missão dessa companhia é mudar a vida das pessoas através dos melhores produtos de nutrição do mundo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa Hora Saudável tanto como eu gostei de compartilhar isso com vocês, mas a Hora Saudável não termina aqui. agora vem aquele vídeo com as informações, com as promoções, vamos ficar aqui mais um pouquinho e curtir o final dessa Hora Saudável. Outra vez, obrigado por tudo, gratidão e nos vemos na próxima Hora Saudável, cada vez mais saudável e mais feliz. Beijão, pessoal! Até lá! Tchau! 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 Que ótimo treinamento! É sempre muito bom aprender e conhecer um pouco mais sobre os nossos produtos. gostaria de compartilhar com vocês mais alguns benefícios que só Herbalife Nutrition pode proporcionar. Os produtos são de alta qualidade, produzidos com base em muita pesquisa e ciência. E além de consumir o produto de acordo com as recomendações, você pode fazer substituições saudáveis e diversificar com receitas incríveis. Temos um site completo com receitas para você fazer em casa. Acesse receitasherbalife.com.br e descubra e descubra muitas possibilidades para deixar o consumo dos seus produtos ainda mais divertido e saboroso. Você pode ser um HerbaChef! Vocês viram que além de produtos de alta qualidade, a Herbalife Nutrition ainda te apoia com ferramentas para transformar sua vida mais saudável. E não para por aí! Para apoiar sua rotina de exercícios, temos um canal no YouTube com muitas aulas. Venha se exercitar com a gente! Acesse Herbalife Brasil Exercícios. Converse com o consultor independente Herbalife Nutrition que te convidou para esse evento e saiba como se tornar um cliente premium. Ao se tornar um cliente premium, você terá vantagens como parcelamento de pedidos, entrega direta da Herbalife Nutrition, linha direta com nutricionistas e descontos nos produtos que podem passar de 32%. E como não poderia deixar de ser, a Herbalife Nutrition mantém seu compromisso social. Por meio de programas Casa Herbalife, a Herbalife Nutrition Foundation HNF apoia organizações sem fins lucrativos com projetos de nutrição e segurança alimentar para mais de 4 mil crianças em situação de risco no país. Contamos com seu apoio nessa missão. Escaneie o QR Code na tela ou acesse hrbl.me barra Casa Friends Brasil e faça sua contribuição. Espero que tenham gostado desse evento incrível, repleto de muito conhecimento e novidades. Fiquem agora com as promoções do mês. Te esperamos na próxima edição de mais uma Hora Saudável. Fiquem agora e novidades. e novidades. Fiquem agora